Música Seguimos nossa jornada navegando pelo rio Amazonas e seus afluentes, refazendo os caminhos de Pedro Teixeira de 1637. Estamos captando imagens e depoimentos para a produção de documentários sobre vários aspectos da Amazônia. Por enquanto, você assiste aqui no canal as anotações do nosso Diário de Bordo. Não esqueça de dar o seu like e comentar. Isso nos ajuda muito. Música Nesta perna, vamos chegar a óbitos. Partimos da trilha das preguiças e seguimos pelo canal do Jari até a vila de Arapichuna. Música Chegamos próximo do fim da tarde para o pernoite. Música Música Cercada de lagos e garapés e uma belíssima paisagem, a vila de Arapichuna ainda aguarda vestígio dos colonizadores. Música A vila ainda estava enfeitada, pois nesta semana tinha sido celebrada a festa da padroeira local, Santana. Música O sol aparece cedo por aqui e lá vamos nós conhecer a famosa vila de Arapichuna. Música Na comunidade de Arapichuna, que é exatamente o mesmo canal do Jari, que acaba sendo o canal também do Arapichuna, que liga o rio Tapajós ao rio Amazonas. Música E a comunidade, Zé, a sede da vila fica para ali, ó. Vamos lá. Música Andando pela vila, encontramos com o professor Manuel Delfim, com quem gravamos sobre a história de Arapichuna. E com Maria Figueira, agente distrital. Com ela, gravamos para uma série especial sobre as mulheres amazônidas, que será produzida após a expedição. Ainda temos muito a revelar sobre Arapichuna, um lugar que foi fundado por portugueses no século XIX. Partimos de Arapichuna bem cedo. Estamos saindo neste momento do canal do Jari, aqui no Igarapé do Arapichuna, o prolongamento do canal do Jari. Nós atravessamos do Tapajós e estamos entrando no Amazonas agora. Dá para ver a imensidão do rio. Estamos na chuzante de ônibus e vamos continuar navegando aqui neste trecho. A gente vai seguir mais ou menos próximo da margem, porque aproveita o remanso e a correnteza é mais leve um pouco. O rio Amazonas é um rio pesado, é um rio de grande densidade. E certamente exige não só cuidado, mas também muita atenção por conta dos troncos de árvores, que agora no final do inverno ainda estão descendo. Olha, aqui é um exemplo. Vamos mostrar aqui. Ali, olha. Tronco de árvores. Nós estamos bem próximo da margem, que é justamente para a gente aproveitar o remanso e uma correnteza menor. Fazemos de vez em quando ali na sonda para ver a profundidade. Mas, nós estamos com três metros, uma área em que o rio Amazonas, lá no seu leito, atinge até 90, 100 metros. Bom, vamos seguir aqui adiante. E mais na frente, eu vou passando as coordenadas e, claro, narrando toda essa geografia do rio Amazonas, este gigante que nós estamos navegando na expedição Pedro Teixeira. Que Deus nos acompanhe, nos proteja e vamos seguir em frente. E mais na frente. E mais na frente. Ainda faltavam 23 milhas para chegarmos a Óbidos e já estava tarde. Por isso, decidimos pernoitar na comunidade de Oribes, à margem esquerda do Rio Amazonas. Chegamos com tempo suficiente para apreciar um belo final de tarde. O espetáculo da natureza, que todos os dias nós vemos aqui na Amazônia, é isso aqui. Depois do pôr do sol, tem o segundo momento, são os reflexos no céu. É pouco, mas vai dar de fazer, mas é o terceiro. Olha aí, o que é isso aí? Pacu. Olha só. Olha que ganhamos. Olha que maravilha. Chegou aqui, nesse momento, a Diane. É Diane ou Diana? Anne. Diane. Pronto. Chegou a Diane aqui. Eu vou receber da mão dela esses pacus. E ela foi pescar, ela e o Josué. Que hora vocês vão? O nosso fim de tarde aqui em Oribes está sendo fechado com chave de ouro aqui, uns pacus maravilhosos. Que hora vocês vão? Nós vamos amanhã cedinho, eu creio que umas seis e meia, sete horas a gente vai sair daqui para chegar bem cedo lá em Óbidos também. A gente não conhece lá, né? Então é procurar um lugar para fundear e tudo. Entendeu? Mas na volta a gente vai parar com mais tempo aqui para a gente fazer uma pescaria. Tá ok. Tá bom? A gente vai voltar lá pelo mês de novembro mais ou menos. Acho que dá bom de pescar, tá não? Tá. Dá para dar papá já. Opa, papá. Maravilha. Obrigado, viu? Nossa, tudo de bom para você. Um abraço para o teu marido, viu? Tá. Um abraço. Esses peixes aqui foram trazidos pela moradora aqui dessa comunidade que nós paramos aqui a noite para dormir, fazer nosso pernoite aqui, na mais esquerda do Rio Amazonas. Dona Diane, ela veio, ela foi pescar esse peixe, ela foi pescar. Que veio trazer para nós, olha só. Para com. Olha que coisa linda. Que lindo gesto, não é? De acolhimento, gesto de solidariedade e hospitalidade do povo ribeirinho da Amazônia. Que maravilha. Amanhã a gente vai fritar. Tá bom? É. 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 Mas vamos, 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 vamos! É. 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 Estamos chegando à cidade de Óbidos, que fica à margem do rio Amazonas, pelo lado esquerdo. Nós navegamos hoje a partir da comunidade de Ourives, até aqui 23 milhas, 7 horas de navegação. Isso dá a ideia de quanta correnteza é forte aqui do rio Amazonas. E Óbidos é uma cidade histórica, tem muita coisa para a gente revelar. É bem em frente de Óbidos que o rio Amazonas é mais estreito, cerca de 1.600 metros de largura. E também o mais profundo chega a 100 metros. E a cidade tem grande importância na história da Amazônia. Mas isso você vai ver no próximo episódio. Amazônia 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 Nesses tempos difíceis, existem profissionais que não podem parar. Há um esforço de alguns para que você possa ficar em casa e não faltem os gêneros necessários para enfrentar essa crise. Embarcamos em navios para conduzi-los sem acidentes na entrada e saída dos nossos portos. Fazemos chegar em segurança o combustível que abastece os caminhões, os materiais dos hospitais, o sal das refeições, a soja que movimenta a economia e muitas outras cargas. Continuamos trabalhando 24 horas. Não podemos parar. Somos os Práticos do Brasil.